Música Uma cainha dos atrecem e aquela cai centro enfrenta problema falta BEMOS E aquela cai centro lá e a canalização BEMOS Situação em Dané obriga a comunidade de Sira-Laoain ou de Estância Nebedoc ou de Belegetan B E a Môs comandade balong nebetenki so sabe e a tempo bailoron E a tempo bailoron, pelo menos be a estrada nininia be a am kurde tenei Pois bailoron am gawa, dala no ma tenkila e a am tenkiba kurumesa Tenkia am sosa, tenkida le 50 dolar, 70 dolar am sosa Né o bailoron tinan tinan am sosa na fateng BEMOS YAKILIKEINE DESDE INDONESIA NE TEMPUTO OUKUNA NE BEME A MEN TENKI BAKURUBE BADOKU TAMBANE COMIDADE HO SU GUBERNO A TO RESOLVE SIRNE PROBLEMA A MEN TENKI BAKURUBE BADOKU POREMO NAS B Waitrencer sim Newman DA MEN TENKBI BAKURUBE BADOKU O problema é que nós podemos ajudar a comunicar o governo ou o Estado que enviou o seu poder. O problema é que nós temos que ajudar com o Comandante. O problema é que nós temos que ajudar a comunicar o centro. Nós temos que fazer um impacto sobre os serviços públicos. Em seu centro saúde, administração posto, segurança pública. A população não tem que ajudar a comunicar o centro. Nós temos que ajudar a comunicar o centro. Nós temos que ajudar a comunicar o centro. Feliciano, não tem que ver o Brasil.